Olá, meus caros, Charles por aqui. E hoje nós vamos conversar sobre alinhamento de expectativas em relação à sua consultoria. Não existe consultoria sem alinhamento de expectativas. Inclusive, até para negociar, até para conversar com o teu contratante e fazer uma boa proposta, uma proposta que seja atrativa, que ele entenda de fato onde você vai chegar com a sua consultoria, você precisa ter um alinhamento de expectativas. Dizer para ele o que é que ele pode esperar do teu trabalho. E o primeiro passo é definir qual é o problema que você vai resolver. Qual é o problema que você resolve e na empresa dele, havendo esse problema, em quanto tempo você vai resolver? São duas questões que você precisa colocar na mesa para fazer o alinhamento de expectativas. Primeiro, de qual é o problema, o que você vai resolver, e em quanto tempo você vai resolver? De quanto tempo você precisa para eliminar aquele problema, para resolver aquele problema que hoje está tirando o sono do teu contratante? Sem isso, você nem ao menos consegue negociar direito com o teu potencial cliente. Porque aí é o seguinte, você diz para ele, olha, eu vou examinar aqui a sua empresa para identificar quais são os problemas que você tem. Poxa, ele já tem uma enormidade de problemas tirando o sono dele. Quando você chega para dizer que vai tentar compreender quais são os problemas, você já perde crédito com o teu contratante, você perde autoridade na negociação. Você tem que chegar para oferecer um trabalho de consultoria, se você já teve a oportunidade de estar na mesa com o teu contratante, você tem que ter na ponta da língua qual é o problema que você resolve. Porque se esse cara tem esse problema na empresa dele, ele já sabe que você é, talvez, a última chance que ele tem, ou a melhor chance que ele tem naquele momento, para resolver um problema que ele não conseguiu fazer, resolver só, produzir uma solução que ele não conseguiu produzir sozinho. você é a melhor chance que ele tem para resolver aquilo. É na área de vendas, a equipe está desmotivada, a equipe está meio abatida, está meio rebelde. Qual o problema que está havendo aí que o desempenho de vendas caiu? Bom, esse alinhamento de expectativas é importante. Você dizer para o cara que, olha, eu consigo resolver essa questão aí do baixo desempenho do teu time. dar uma injeção de ânimo, vamos criar uma estratégia, vamos formar essa equipe, transformá-la numa equipe de alto desempenho, através de tais e tais passos, vamos fazer assim, assim, assim. Isso aqui é o alinhamento de expectativa. Ou organização financeira, o cara está todo desorganizado, você consegue chegar e dizer, olha, eu organizo as tuas finanças em 90 dias. deixo todos os números claros para você. Consigo colocar você para conversar com os números da sua empresa. Em 90 dias você consegue ter uma visão completa de como está a situação financeira, econômico, financeira e operacional da tua empresa. isso é um alinhamento de expectativa. O cara sabe o que é que ele pode esperar, ele sabe que em 90 dias ele vai ter ali, né, um relatório, um painel, um mapa, uma ferramenta preenchida, um gráfico, alguma coisa que vai dizer para ele como é que a empresa dele está. Isso aqui é o alinhamento de expectativa. É você dizer o que você vai resolver e em quanto tempo você vai resolver. É claro que é importante você colocar também quais são os meios que serão utilizados para isso te dar credibilidade. Olha, nós vamos usar tal processo, vamos usar tal ferramenta, vamos aplicar isso e aquilo. Na hora que você começa a explicar o teu processo, o entrasado começa a perceber que você possui os meios para garantir a promessa que você fez. Aquela promessa que você fez quando disse que resolveria o problema que está tirando o sono dele. Se ele não consegue enxergar, por exemplo, onde é que está o lucro da empresa, tem inclusive um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre essa questão do mistério do lucro invisível, né, o empresário muitas vezes percebe que a empresa tem um bom faturamento, tem uma boa margem de contribuição, o lucro aparece ali na DRE, mas ele não vê isso expresso no caixa. Qual é o mistério? Tem um vídeo que eu explico aí esses detalhes. Mas se você é um cara de finanças, sabe que o lucro pode estar ali materializado de outras maneiras que não financeira, que não monetária. Ele não necessariamente está no caixa. Esse lucro pode estar na forma de um estoque que ele comprou em excesso, material em processo, mercadoria ali sendo processada, um prazo muito extenso que ele deu para os clientes e aí o lucro assume a forma de capital de giro. Então, essas são situações em que o lucro não aparece no caixa, mas ele existe. O empresário só não está vendo, precisa entender isso, você pode ajudá-lo. Só que quando você diz que vai resolver esse problema, ele entende qual é a tua entrega. Você não pode ser muito evasivo. A consultoria, por natureza, ela já é um serviço meio intangível. O cara não entende muito bem o que é que ele vai receber na hora que ele compra o teu serviço. Quando ele paga pelo teu serviço, ele não entende muito bem ali o que é que ele vai receber. Essa entrega tem que ser bastante clara. E você torna claro para o empresário como é que você vai fazer a tua entrega? Explicando para ele qual é o processo. Lembrando que o processo não vende a tua consultoria. Se você for chegar para o empresário para falar das tuas ferramentas, olha, eu uso aqui um 5W2H, vou usar aqui uma matriz SWOT para fazer uma análise de forças e fraquezas, um diagnóstico econômico, financeiro e operacional, vamos ver aqui uma medição dos teus indicadores de desempenho. Isso não vende a tua consultoria. Porque o processo não é o que vende. O empresário não está interessado no processo nesse momento. Quando ele ainda não entende o que é que tu está oferecendo, você precisa oferecer o resultado do teu trabalho. A tua promessa tem que ser a resolução do problema que hoje tira o sono dele. Isso é que é a tua promessa. Olha, eu prometo que em 90 dias você consegue enxergar onde que está esse lucro desaparecido que você não consegue ver no caixa. Bom, é uma promessa bem clara. Ele sabe claramente. Tá, ok. Como que você vai fazer isso? Aí, essa é a hora de você explicar o teu processo. E não antes. O processo você explica para te dar autoridade, para te dar crédito. Para o cara entender que você possui os meios para resolver o problema que você se comprometeu a resolver. Quando você explica o teu processo, ele começa a entender que você tem as habilidades necessárias, tem as ferramentas necessárias, tem as competências necessárias para realizar aquela promessa que você fez. Então, é importante falar do processo, mas depois que a consultoria já está vendida. Depois que você já alinhou com ele a expectativa de qual é o problema que você vai resolver para ele, e ele já sabe em quanto tempo, ou pelo menos tem uma estimativa de tempo para obter esse resultado em relação à entrega que você se comprometeu a fazer. Então, espero que tenha sido útil. Obrigado por me assistir. Grande abraço e até a próxima.